Rapaz, tem doido pra tudo, viu? E doido que não vê jogo, então, minha amiga, é um monte. Inclusive jogador. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu deslike, fazer o que você tá afim aí. Ó, Seleção do Mundo 2021. Daniel Alves apareceu como um dos indicados e a galera ficou... Irmão, o que que tá acontecendo? O que que o Daniel Alves fez pra estar na Seleção do Mundo ou dos indicados à Seleção do Mundo? Primeiro, o que que é essa Seleção do Mundo? Como é que ela é escolhida? E por que diabos o Daniel Alves aparece lá? A gente tá falando da FIFA Pro. O que é que vale, pra ser mais prático, ao Sindicato Mundial dos Jogadores? Os países, né? Na verdade, os estados... No Brasil, por exemplo, existe o Sindicato dos Atletas de São Paulo, o Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, tem muitos sindicatos, muitos sindicatos. Cada estado tem o seu e tal. Na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, nos outros países também tem associações que representam os jogadores. Essas associações, elas reúnem votos dos jogadores e esse conjunto de votos formam os indicados da FIFA Pro. Antigamente, era mais de 50, assim. Eles divulgavam os 55 jogadores mais votados. Agora, eles reduziram pra 23. Você tem uma coisa mais próxima ali de um... De um elenco, de fato, né? De um elenco, bonitinho. E aí mudou este ano, que antes era 55. E aqui tá o site da FIFA Pro, que é essa entidade, né? Que representa os atletas, o direito dos atletas, luta pelos atletas e tal. E anunciou os 23 jogadores. E isso vem desde 2005. Já tem 17 anos que a FIFA Pro divulga os seus jogadores e tal. Mas mudou, como eu disse, de 55 pra 23. E os 23 são esses aqui, né? Alisson, Donnarum e Mendy, os goleiros. E aí os jogadores, quando recebem as cédulas, agora a votação é digital. Ela é tudo online. Mas antigamente tinha a cartelinha pra voto manual e tal. E aí os sindicatos mandavam pra FIFA Pro e a FIFA Pro fazia o levantamento. Mais ou menos 25 a 30 mil votos pra você chegar nessa galera aqui. E aí cada um vota nos três melhores de cada posição. Ou de cada setor do campo, né? Indica três defensores, três goleiros, três meio-campistas, três atacantes. Então às vezes você pode ter ali mais laterais do que zagueiros, mais volantes do que meias, mais meias do que volantes, mais atacantes do que pontas. Porque varia. É o que vem na cabeça dos caras. O goleiro é o goleiro mesmo. Então Alisson, Donnarum e Mendy. Os defensores. Alaba, que fatalmente deve ter sido votado como zagueiro. Alba, Arnold, Daniel Alves. Aqui é o aleatório. Bonucci e Rubem Dias. E aí os meio-campistas. Busquets, Bruno Fernandes, De Jong, Jorginho. Cantê. Acho que aqui não tem nada muito absurdo. Busquets é que eu acho meio nada a ver, tá aí, mas ok. E aí, porque era pra provavelmente estar o Casemiro, né? Jogou muito mais do que o Busquets na última temporada, mas ok. E os atacantes. Benzema, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Lukaku, Mbappé, Messi e Neymar. Também acho que aqui não tem nenhuma grande barbaridade. Podia estar o Harry Kane e tal, mas enfim. Eu vou explicar como é que isso funciona. E aqui eles mostram como é que os 23 jogadores são indicados. A gente tá falando dos sindicatos reunindo todos esses votos. E aí todos os jogadores federados do mundo podem votar. E aqui entra uma história interessante. Porque assim, eu já votei no FIFA Pro em 2012. Eu já contei aqui no canal algumas vezes, né? Que eu fiz uma matéria quando eu morava ainda em Fortaleza. Trabalhava no Jornal O Povo e tal. E eu fiz uma matéria em que eu joguei, né? Fui inscrito, tive bid, enfim, contrato. E joguei na terceira divisão lá do Campeonato Cearense. E aí o sindicato lá distribuiu as cédulas e tal. E eu lembro de ter votado em 2012. Eu lembro que Neymar, eu votei. Messi, votei. Votei no Marcelo, votei no Daniel Alves. Goleiro, cara. Goleiro, não lembro se foi o Neuer agora em 2012, assim. Honestamente, não lembro. Mas talvez tenha sido. Eu tentei fuçar esses dias a minha votação aí, mas não achei porque era no papel e tal. Eu lembro que eu tinha uma foto dessa cédula. Mas, enfim, é assim que funciona. E aí tem um ponto. Jogador não vê jogo. Eles já falaram isso várias vezes, assim. Jogador não gosta de ver jogo. A esmagadora maioria, quando está de folga, quando não está fazendo nada, não quer ver jogo. Então, muito aqui vai da percepção dos nomes que são mais fáceis. E, obviamente, os nomes que se destacam estão mais na mídia ali. Então, você ter o Lukaku ali, teve um ano em destaque. O Benzema, ano de destaque. O Haaland e o Cristiano Messi vão estar sempre ali. Neymar e tal. E aí você vai para o caso do Daniel Alves. Pô, o Daniel Alves está no imaginário da galera. Porque, e talvez eles tenham pensado, pô, e outro lateral? Ah, não tem? Bota aí esse aqui e foi. Então, o Daniel vai muito mais pela grife do que qualquer outra coisa. Mas é bizarro. Do mesmo jeito que o Bonucci está lá e o Marquinhos não está, é bizarro. Mas o Bonucci foi campeão da Euro e tal. Um cara que tem mais renome. Aí a Euro teve aquele momento ali que o nome dos caras estavam muito em alta e tudo. Mas não tem como do Bonucci estar. E o Marquinhos não está. Do mesmo jeito que o Busquets está. E o Casemiro não está. E olha, o Casemiro também é um nome que permeia o imaginário das pessoas. Mas, de novo, é um universo de milhares de votos. Milhares. Para uma parcela que não vê jogo. Por isso que quando tem esses votos que a galera fala dos especialistas, você pode até discordar. E ok. Mas, teoricamente, os especialistas veem os jogos. Porque, assim, eles trabalham em vários jogos diferentes. Os jogadores normalmente fazem o seu e ponto. Eles não assistem jogos. Escute as entrevistas dos caras. Eles vão falar. Cara, não gosto de ver jogo. Eu não gosto de ver jogo. Não gosto de ver jogo. Não gosto de ver jogo. E aí está tudo certo. Não tem problema nenhum eles não quererem ver jogo. Mas, quando você tem uma votação que é 100% em cima de quem não vê jogo, fica muito os nomes mais famosos. Ou o que a galera lembra de primeiro impacto ali. E aí você tem uma loucura como essa aí. De você ter o Daniel Alves num ano em que ele não fez absolutamente nada. Inclusive o site lá da FIFA Pro bota os procedimentos. Como é que os jogadores são selecionados para o 11 Mundial. O que é o time ideal. Eu até traduzi aqui. Desde 2005, a FIFA pede a jogadores de futebol profissionais de todo mundo que selecione os melhores jogadores do esporte para formar uma equipe com os 11 ideais. Isso vale para o feminino e para o masculino. A resposta tem sido impressionante. E como eu falei aqui, variando de 25 a 30 mil votos todo ano. E aí o princípio é claro. Cada jogador tem a chance de participar. E cada voto é igualmente importante. Então não tem hierarquia. Todo mundo que é jogador profissional ou que está com o contrato em vigor pode votar. E aí o processo da votação de 2021 começou em agosto. Logo após o término dos Jogos Olímpicos. Que o Daniel Alves estava em alta. Tinha acabado de ser campeão olímpico. Isso o mundo estava vendo ali. Então o processo começou, meu irmão. Lateral direita a galera foi. Daniel Alves, Daniel Alves, Daniel Alves. Que de fato fez uma ótima Olimpíada. O processo desse ano é totalmente digitalizado. E aí você tem mais ou menos 70 sindicatos de jogadores afiliados. De países diferentes. A FIFPRO. Que fazem esse abastecimento dos votos. E aí é isso. Os jogadores são livres para escolher qualquer um dos seus pares. Tem uma lista mais ou menos prévia de 250 nomes. Mas os caras podem botar nomes além desses 250. Previamente colocados num cardápio. Para, ó, está aqui, tem essa galera. Mas o cara pode botar quem ele quiser. E aí os mais votados de cada posição fica nessa lista dos 23. Então assim, a votação começou exatamente quando o Daniel Alves tinha acabado de ganhar os Jogos Olímpicos. Os goleiros ali, acho que está tudo certo. Os defensores de novo. O Bonlute. Não era para estar ali. Desculpa. Não tem como. Ele está ali e o Marquinho não está. Do mesmo jeito que o Busquets está ali e o Casimiro não está. Mas a principal bizarrice é o Daniel Alves que está lá. É uma discrepância. É uma loucura. E é capaz até de não se admirem se ele levar. O que vai ser ainda mais doido. Mas de novo, tudo tem uma explicação. E a gente procurou esclarecer aqui do porquê dessa loucura. Até as maiores coisas estranhas têm uma explicação do porquê que elas são estranhas. A lógica por trás da estranheza. Você vê aqui no Globo Repórter e no canal. Beleza? Se inscreva aí e um...